Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é, ele ou ela tem interesse em você? Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se ele ou ela tem interesse em você, tá bom? Então, mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa pra cá e vamos descobrir se essa pessoa tem interesse em você, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês participarem do canal, tá bom? Bom, preste atenção aqui, opção 1, Santa Bárbara, opção 2, Santa Catarina Pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa, tá? No caso, pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa ainda tem interesse em você Opção 3, pai algum Opção 4, pai oxóssi Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa também tem interesse em você, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá Vem participar do canal da Coruja, o canal que mais cresce Canal Enigma do Oriente Que nesse dia de hoje, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todas as suas afirmações possam acontecer Por isso, faça afirmações positivas Para que você consiga, assim, trazer as coisas boas para o seu caminho, tá bom? Muito obrigado por deixar o like Muito obrigado por compartilhar essa energia maravilhosa do nosso canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, Santa Catarina Pum! Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, Pai Ogum Opção 4, Pai Oxóssi Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso Ok! É, canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Minha mãe Ansa Vamos ver se essa pessoa ainda tem interesse em você Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Mentaliza essa pessoa que você tanto gosta Essa pessoa que faz o seu coração falar mais alto, né pessoal? Só quem tem sentimento, só quem ama sabe Como pode ser bom, como pode ser dolorido Mas o importante é amar Vamos ver aqui se essa pessoa ainda tem interesse em você Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Vamos ver então, hein Canal Enigma do Oriente Quem gostar desse vídeo deixa coraçãozinhos Preciso de muitos coraçãozinhos de vocês Vamos ver se essa pessoa tem interesse ainda em você Aqui é pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1 Santa Bárbara, minha mãe Ansa Se essa pessoa tem interesse em você Pessoal, essa pessoa aqui Eu posso te garantir Que essa pessoa tem interesse sim em você ainda, tá? É uma pessoa que ela deseja ter uma estabilidade afetiva com você ainda, tá? É uma pessoa que tem mania de ter o controle sobre tudo É uma pessoa que acha que você pertence a ela Acha que é seu dono ou a sua dona Mas é uma pessoa que tem muitos sentimentos, tá gente? De verdade ela tem muitos sentimentos Eu vejo aqui que vocês não estão juntos realmente Essa pessoa te trocou por uma outra pessoa Mas infelizmente ou felizmente Ela tem sim um arrependimento muito grande pelo que fez E vejo que essa pessoa tem interesse em você Não conseguiu te esquecer Tem uma paixão muito forte, tá? E eu vejo vocês ainda realmente tendo alguma coisa Alguma história ainda, tá? Pra quem não foi traído por essa pessoa Essa pessoa terminou com você Vocês terminaram Ela estava com alguém Mas ela está se separando Porque não consegue te esquecer Deseja ainda voltar a ter uma família com você Porque você traz uma estabilidade pra essa pessoa E ela vai querer sim Uma nova chance no amor com você Vejo aqui também que essa pessoa ainda estuda A possibilidade de ter um relacionamento com você Vejo ela com esperança Ela não perdeu a esperança disso ainda E vai trabalhar duro pra superar os obstáculos Para ter uma reaproximação Com você aí que está vendo esse vídeo Essa pessoa deseja isso Porque a pessoa entende, gente Que você é uma pessoa leal Uma pessoa fiel E essa pessoa ainda quer ter um sentimento muito Tem um sentimento muito poderoso por você E quer ter um relacionamento sério com você ainda Hoje ela sabe a besteira que ela fez na vida dela Em ter se afastado de você de uma certa forma Mas eu vejo que aqui tem tudo pra vocês viverem Um relacionamento muito forte ainda O Papa e a Papisa Quer dizer, duas cartas que falam de matrimônio Tem gente aqui que está fazendo até orações Alguma coisa pra ter uma reconciliação E aqui eu vejo total possibilidade É lógico que é uma tiragem pra várias energias Não tem como combinar com todo mundo Mas a maioria das pessoas aí Que trouxeram uma pessoa pra mesa Que já teve relação com ela Vocês vão vivenciar de novo a história de vocês Eu vejo aqui a espiritualidade O destino unificando vocês novamente Para que vocês possam ter um relacionamento sólido novamente Essa pessoa tem amor por você Assim como você também tem amor por ela, tá bom? Vejo uma grande virada reaproximando vocês dois novamente Mas lembrando Se você quer essa pessoa ainda na sua vida Como tem muita gente aqui que quer Esqueça, não esqueça de perdoar o passado, tá gente? Por quê? Não adianta você querer essa pessoa E ficar remoendo o passado dela Aconteceu, aconteceu, beleza? Apaga o passado se você quer essa pessoa na sua vida Aí você vai vivenciar, gente Muito amor, muita alegria Muito sucesso, muita felicidade Ao lado dessa pessoa que você tanto ama, tá bom? Lembrando, aqui Eu estou te falando o que está saindo nas cartas O que você vai fazer pra sua vida Cabe você mesmo a decidir Tá bom? Eu sou o Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Se você gostou dessa tiragem Deixe um coraçãozinho Se você achou que não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe de uma promoção que nós temos Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? E temos também a consulta completa Mais informações no WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho E especialidade na área amorosa Isso mesmo, tá? Jogamos, busos, tarô e também baralho cigano Quero mandar alô pra todo mundo Que tá deixando no like O seu país, a sua cidade, o seu estado Deixa aí o seu nome e da onde você é Que eu vou mandar alô pra você, tá bom? Opção dois Santa Catarina Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Será que essa pessoa ainda tem interesse em você? O número um tem interesse, hein? É, o número um tem muito interesse, na verdade Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa ainda tem interesse em você? Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Então tá tudo 5.5 Vamos ver aqui, pessoal Se essa pessoa ainda tem interesse em você Quero mandar alô pro meu amigo Bruno Atanasio É, fala Atanasio, de Niterói Meu vizinho aqui Grande Bruno Atanasio Aquele abraço Quero mandar alô Para Tamires Tamires de Niterói também Tamires está sempre ligado nos vídeos Beijo Tamires Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Vamos descobrir Se essa pessoa aqui ainda tem interesse em você Salve Santa Catarina Salve Santa Catarina Vamos ver se essa pessoa aqui ainda tem interesse em você Ok? Mentaliza, por favor, essa pessoa Lembrando que essa opção aqui é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Não esquece, tá? Perfeito, pessoal Pra você que fez a sua escolha Pela opção 2 Da nossa querida Santa Catarina Igor Essa pessoa ainda tem interesse em mim? Pessoal Muito interesse Essa pessoa aqui Ela procura ter notícias suas Procura saber de você Vigia você E o desejo que essa pessoa tem É um desejo de renovação É uma pessoa, gente Um pouco infantil A maioria das vezes Fala sem pensar Age sem pensar Deixa se levar por fofoca Mas é uma pessoa que quer saber muito de você Por quê? Essa pessoa está amadurecendo Essa pessoa está se equilibrando Essa pessoa está ficando mais madura Com isso eu vejo sim essa pessoa Com muito desejo Com muita vontade de se comunicar com você E renovar a vida de vocês É uma pessoa que o pensamento dela está em você E vejo que ela vai te fazer um convite Para fazer uma viagem Ou vai fazer uma viagem para vir Para conversar com você Porque essa pessoa tem um entendimento Que está na hora de vocês sentarem E conversarem Essa pessoa aqui ficou E ainda está muito parada Porque estava amadurecendo Estava dando uma oportunidade para ela mesma se conhecer Estava buscando um autoconhecimento Para poder tomar uma atitude benéfica E eu vejo essa pessoa aqui Tomando uma atitude Te mandando mensagens Movida pelo desejo E com rapidez Vai se comunicar, gente Ela vai sair do momento de paradez Para poder se comunicar com você Por quê? Não vai aceitar Te perder de vez Porque tem medo E tem muito interesse em você É uma pessoa que sabe Que errou com você Fez uma reavaliação da vida dela Reavaliação da vida dela E vai se movimentar Para tomar algum tipo de decisão Essa pessoa Você vai ter a oportunidade De olhar nos olhos dela E decidir o que você quer Com essa pessoa O destino vai fazer isso por você O destino vai trazer essa pessoa até você Para que você possa olhar assim Nos olhos dela E decidir o que você quer Na verdade Isso você sempre quis fazer Ter essa oportunidade E aqui fala Que você assim vai ter Essa oportunidade Tá bom? Eu vejo pessoas ajudando você Em relação a essa pessoa Ou vejo espíritos ajudando vocês Entidades, orixás, guias, Deus Ajudando vocês Realmente a ter esse momento Tá bom? Eu vejo aqui A espiritualidade trabalhando Ao seu favor Gostou dessa tiragem número 2? Da nossa querida Santa Catarina Muito forte, né pessoal? Se por alguma razão Você achar que não combinou Com a sua realidade É porque é uma tiragem Feita para várias energias Realmente não tem como combinar Com todo mundo Por isso a importância De você fazer Uma consulta Com a sua energia WhatsApp Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Jogamos Buzos, tarô e baralho cigano Opção 3 Nosso querido Pai Ogum Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos descobrir Se essa pessoa Tem interesse em você Pessoal Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir Se essa pessoa Tem interesse em você Você nunca teve nada Com essa pessoa Alguém que você está conhecendo Alguém que você conhece Vamos descobrir Se essa pessoa Tem interesse em você Opção 3 Desde o nosso querido Pai Ogum Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Mentaliza Esse ser humano E vamos saber Se essa pessoa Aqui tem interesse Em você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tiragem assertiva Pra maioria das pessoas Sempre Sabe por quê? Quem faz Com amor Quem tem guias Quem tem entidades De luz Elas conseguem Fazer isso aqui Tá pessoal? Com amor Com respeito E acreditando Única e exclusivamente Na espiritualidade Não sou melhor Nem pior que ninguém Apenas acredito em mim Opção 3 Do nosso querido Pai Ogum Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Se essa pessoa Tem interesse Em você Mentaliza Esse ser de luz Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Bom Pra você Que nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Tem interesse em mim Igor Pessoal Vou falar baixinho Pra você Essa pessoa Aqui Tem muito interesse Em você É uma pessoa Que tem muito Tesão Por você A pessoa Tem a convicção Que você Faz parte Da história Dela Ou vai fazer Parte Da história Dela É uma pessoa Que tem uma atração Física Muito forte Por você E eu vejo Que isso favorece A conquista O envolvimento De vocês É uma pessoa Que está chegando No seu mundo Na sua vida Com uma segurança Com uma estabilidade Do que ela quer Essa pessoa Que sabe O que ela quer É uma pessoa Que ela vai trazer Uma certa Solidez Pra sua vida Eu vejo Que essa pessoa Aqui e você Vão vivenciar Uma história Essa pessoa Já estuda A possibilidade De ter um relacionamento Com você Ela só vai agir Com sabedoria Ela vai agir Devagar Pra ela não Sofrer mais Porque ela já Sofreu muito Por isso Ela faz as coisas Com muita segurança Mas você Encanta essa pessoa A sua energia Está muito forte Muito presente Na vida Dessa pessoa E sim Ela faz plano De ter felicidade Com você Ela já tem Muito apego A você E eu vejo Ela querendo Realmente Uma harmonia Maior Entre vocês Quando você Não está perto Ela sente saudade De você E ela sim Acredita Que vocês Podem se Informar Uma família Que vocês Podem sim Ter uma chance No amor Pra vocês Realmente Terem um compromisso Mais sério Carta Dez de ouro Dez de copas Aqui Pra maioria Das pessoas Vai ser realizado Sim Vocês vão ter Um relacionamento Com muitas alegrias Com muita plenitude Ao reencontro De outras vidas Que vocês Vão vivenciar Agora Tá gente Tem gente Aqui Que tem uma Sincronia Tem uma Conexão Muito forte E essa pessoa De interagem Para várias energias Não combinou Com a sua energia Consulta particular Whatsapp 2199 703 7548 Opção 4 Nosso querido Pai Oxosse Para quem Para quem já Teve Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma pessoa Nova na sua vida Uma amizade Antiga Vamos saber Se essa pessoa Tem interesse em você Você só tem Que mentalizar A pessoa As cartas Caíram Eita Energia 4 É uma energia Forte As cartas Caíram É pessoal Viu energia 4 Vai vir coisa boa Que nem energia 4 As cartas Caíram Vamos ver Se essa pessoa Que dá a opção 4 Tem interesse Por você Aqui o negócio Vai ser rápido As cartas Estão pulando Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve Meu Pai Oxosse Salve os caboclos Vamos ver Se essa pessoa Do 4 Tem interesse Em você Mentaliza Por favor A pessoa Do notinho Número 4 Se está gostando Desse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva No canal Se você está vendo Essa tiragem Não é por acaso Tá gente O universo Tem uma mensagem Para você aqui Pode acreditar Nisso Bom vamos lá Opção número 4 Se essa pessoa Aqui do número 4 Tem interesse Em você Pessoinha Vamos ver As cartas Pularam Vamos ver Se essa pessoa Tem interesse Em você Então pessoal Para você Que escolheu A opção número 4 A opção do nosso Querido Pai Oxosse Igor Essa pessoa Interesse em mim Pessoal Total Essa pessoa Aqui hoje O sonho Dela É ter uma harmonia Familiar Com você É ter felicidade Com você É viver bons momentos Com você Aqui a pessoa Deseja ter Conquista máxima Com você Ela deseja Conquistar Tudo que ela sonhou Na vida dela Ao seu lado Com isso Ter uma estabilidade Eu vejo que essa pessoa Já tem muito sentimento Por você E vai se permitir Se envolver Com você Você representa A felicidade Para essa pessoa Para algumas pessoas Essa pessoa Pode ser mais velha Na idade Ou até mesmo Na mente Dessa pessoa Ela é uma pessoa Madura Tá pessoal Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que não está vindo De brincadeira Na sua vida Vale a pena Você lutar Por essa pessoa E sim Ela tem muito interesse Em você O melhor para vocês Ainda está por vir Vocês vão vivenciar Momentos maravilhosos Juntos Essa pessoa Vai recompensar Todo o esforço Que você já fez Na sua vida Referente ao amor Em outras pessoas Ela vai ser recompensada Tudo por essa pessoa Você não deu certo Com as outras pessoas Porque essa pessoa Estava sendo Preparada para você E eu vejo vocês Celebrando Paixão Satisfação sexual Felicidade De harmonia Vocês Tinha que se encontrar Vejo que essa pessoa Aqui É uma pessoa Muito justa Uma pessoa Muito honesta Muito equilibrada Tá Ciumenta Orgulhosa A pessoa Vai querer fazer Tudo com você Vai colar em você Um chiclete Ou Mas pelo menos É o que você quer Você vai ter Só que é uma pessoa Só que é uma pessoa Muito amorosa Vai trazer para você Um mundo Vai trazer para você Uma realização Que você nunca Teve na sua vida É uma conexão De vidas passadas Muitas cartas Aqui de vidas passadas Por isso as cartas Estavam pulando É um relacionamento Kármico Três cartas Relacionadas A vida passada Aqui Você vai Vivenciar Na sua vida Tudo Que é seu Por merecimento Tá bom Bom Gente Ó Carta de relacionamento De vidas passadas Carta de relacionamento De vidas passadas Carta de relacionamento De vidas passadas Vocês Se reencontraram Tá bom Vocês vão Vivenciar Um amor Como você nunca Teve na sua vida É uma pessoa Que começou Na amizade Com isso Veio carinho Veio atenção Veio uma renovação E vocês Ganharam Equilíbrio Gente Você vai Vivenciar Uma vida Maravilhosa Você estava Realmente Sofrendo Você precisou De um tempo Para você E agora Você vai Colher Tudo que é Seu Por merecimento Tá bom Movimentações Decisões Que vão Realmente Fazer você Vivenciar O melhor Da sua vida Amorosa Agora Muitos aqui Vão ter que Escolher Entre essa Pessoa E uma Outra Pessoa Você vai Ter que Tomar Uma decisão Daqui Para frente Mas eu Vejo Que essa Pessoa Que você Trouxe Para a Mesa De jogo É uma Pessoa Que está No seu Caminho Vindo De vidas Passadas Vai ter Cada vez Mais um Sentimento Maior Por você E é A pessoa Que vai Te fazer Muito Feliz Lembrando Você Você Tem a Opção De escolher O que É Melhor Para Você Mas Que essa Pessoa Está Na sua Vida E Que ela Vem Para Fazer O Diferente Te dar O que Você Nunca Teve E isso Eu posso Te garantir Essa Pessoa E você Tem Uma Conexão Muito Forte E Vocês Têm Tudo Para Vivenciar Um Relacionamento Maravilhoso Tá bom Esse É o Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Uma Gratidão A Todos Vocês Quem Gostou Dessa Tiragem Deixe Um Like Se Inscreva No Canal E Ative O Nosso Sininho